A indignação não pode virar raiva, ódio. A indignação tem que ser transformada em busca, em esperança, em utopia. E eu carrego isso, essa transformação da indignação que existe em mim, tem que existir no sentido de se rebelar, se revoltar. Eu posso fazer mais, eu posso fazer pelas pessoas. Então assim, os meus amigos, Alexandre, que não seguiram uma rota dessa, um caminho desse do estudo, e não chegaram até aqui, eles ficaram pra trás. Eu que vim pra essa missão, eu tenho a obrigação de garantir que a oportunidade aconteça. Não só os meus daquele canto, mas da Bahia inteira. O que o Rui fez, o Rui sabe o que é morar perto de uma encosta. O que é ter que caminhar na lama ou na poeira pra poder ir pra escola. Passar fome. Então isso tem, isso carrega em mim como um presente. No sentido de assim, olha, eu superei, mas eu não posso esquecer por onde eu pisei.